Se está procurando um novo carro, está cansado do seu, quer um modelo diferente, então vem para a Carro Fácil. Afinal de contas, a Carro Fácil tem a maior variedade em estoque no pátio, tem o selo de qualidade e garantia de procedência do maior grupo de novos e semi-novos do sul do Brasil, é o Grupo Marigui. E para amanhã, segunda-feira, tem ofertas incríveis, não dá para perder. Olha só a primeira. Eu tenho para você, aqui na Carro Fácil amanhã, esta Spin LTZ 1.8, é top das top 7 lugares, o ano é 2016, câmbio automático de 55.900 por 51.900, eu disse, 51.900. Agora, olha só este Toyota Corolla, é o modelo Altis 2.0, o ano dele é 2014, é maravilhoso, é para você ficar suave na nave. De 55.900 por 51.900, eu disse, apenas 51.900, agora olha só esta Mitsubishi Pajero, é uma TR4, 4x4, o ano dela é 2012, de 47.900 por 39.900, 39.900 é 8, 8 mil reais de desconto, não dá para perder. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora nesta manhã de domingo, com a equipe de vendas da Carro Fácil, mais uma super oferta. Figate Doblo Adventure, é o carro para a família, motor 1.8, o ano é 2014, de 55.900 por 48.900, eu disse, 48.900 é 7, 7 mil reais de desconto, não dá para perder. Agora, olha só esta outra super oferta, Hyundai Veloster 1.6, este é um 2013, Marcos Encore, o teto solar, é uma nave de 55.900 por 49.900, eu disse, 49.900 é 6, 6 mil reais de desconto. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Carro Fácil, mais uma super oferta. Peugeot 408, este é um Fellini, 2012, câmbio automático, tem teto solar, bancos de couro, de 41.900 por 32.900, é 9, 9 mil reais de desconto, é só amanhã. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, e garanta, reserve já este veículo, vale a pena. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Fiat Punto Atrativ, motor 1.4, o ano era 2016, com apenas 33 mil quilômetros rodados. Está novinho, vale a pena conferir, de 46.900 por 38.900, 38.900, é 8 mil reais de desconto, 8 mil reais de desconto. Então amanhã você não pode perder tempo, vem para cá, vem para cá, Carro Fácil, que está com ofertas incríveis, esperando por você.